Ação, deixa mais cintas do povo, só que a galera puxa, já tem mais que precisa A nossa abadão O meu de abelha, o meu afuio mais o que é o meu O que é bicho, sem palavra O meu de abelha, o meu afuio mais o que é o meu O que é bicho, sem palavra O meu de abelha, o meu afuio mais o que é o meu O que é bicho, sem palavra Você sai sozinha, já ia sair, já sai O meu de abelha, o meu afuio mais o que é o meu O meu de abelha, o meu afuio mais o que é o meu Eu penso a cara patear, meu sorriso, o posto e com as minhas mãos Muito fácil, mas a minha velha, o meu afuio mais o que é, o meu afuio mais o que é o meu Eu sei daqueles que escolhem a aliança Primeira cantada vai para a fila E sempre quer você amar o céu Mas eu só sei ser fiel Era para fazer Jesus a essa fama Veja a metade do que se reclama Fazer medo aqui não me pagou Era para eu ser daqueles que escolhem a aliança Primeira cantada vai para a fila Que chega em casa Mas eu só sei ser fiel Era para fazer Jesus a essa fama Veja a metade do que se reclama Fazer medo aqui não me pagou Mas eu só sei ser fiel Nossa mulher Ah, amor Ah, amor Amor Ah, amor Ai, 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 amor Eu não tenho nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca vi alguém assim Você e esse amor, não sou nada, sou ninguém Eu não, eu não, eu não, nunca vou te esquecer De fotos e lembranças Estou gritando e chorando Eu choro cada vez que alguém pergunta ou comenta E você e esse amor Porque eu chorei Eu choro cada vez que alguém Eu eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não tenho nada, eu não tenho nada E você e esse amor Eu não tenho nada, eu não tenho nada E eu não tenho nada Vida na sofrência Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu bem estou vazio, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Senta a voz, vem! Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Quando você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez Ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar O meu coração tá em pedaços Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Eu não sei o que eu faço sem o seu amor Nunca mais me enxerga E agora? Que passei na vida sem você Você não me ensinou antes de esquecer Você só me ensinou Vou me perder E te amei no coração da paz Perdido no vazio de outro espaço No abismo em que você se retirou E me tirou e me deixou de dormir sozinho Ah, que passei na vida sem você Você não me ensinou pra te esquecer Você só me ensinou pra te querer E te querendo eu poder tanto te encontrar Esse desespero que me veio Mas preste atenção, por favor Saiba que perto de amor Vai me casar Quando eu vá que a arte é pra me realizar Mais um pedaço do meu coração E aí E aí